FAAAIL estou aqui com um vídeo só para dizer mas grande mas grande novidades então o vídeo é um pouco curtinho um pequenininho mas só para ver isso aqui que é uma novidade que estou muito a fazer que espero que vão lá e se inscrevam lá que o que é pessoal como sabem agora estou fazendo muitas novidades o primeiro link é do novo coisa que a música que é se vocês precisam aparecer alguma coisa que eu não vou falar muito tão ainda só vou te esperar um pouquinho então eu vou ter o meu terceiro canal pessoal o meu terceiro canal o meu terceiro canal do youtube assinou o youtube até o meu terceiro canal então por favor se inscrevem lá o primeiro link é o meu terceiro canal e o segundo link é é o link surpresa e muito breve vai sair novidades sobre esse link ainda nada ainda não mas em breve vai sair e mano esse que é o que eu o que é que eu quero fazer é isso eu vou fazer vídeos eu vou fazer vídeos de cruzes de raquedos e muita coisa que eu tenho aqui eu vou mostrar então espero que gostem muito muito bem muito muito que grave esses vídeos espero que gostem muito desse canal porque vai ser mano deu muito trabalho de fazer mudou muito bem muito bem muito então esperem que se inscreve lá e deixa o like então bora lá muito se inscreve muito possível e meia para os teus amigos e meia para os teus colegas e meia para toda a tua família o meu terceiro canal para eu manter muitos seguidores e eu vou fazer muitos vídeos para vocês vou fazer vídeos para vocês eu tenho meus seguidores só sou eu mesmo então pronto espero que gostem muito espero que gostem muito desse canal coisas que tenho de mostrar e muita coisa que tenho de mostrar então deixa o like inscreve no canal inscreve lá no meu novo meu novo canal e o meu link surpresa e o firework só me siga lá no firework que eu gravo muito vídeo lá então eu não acho que eu gravo até o próximo vídeo deixa o like super franque tchau